Então, vamos lá. Vídeos pro Murilo passar raiva, volume 10. Nossa, já estamos no décimo, vídeos pro Murilo passar raiva? Quem diria? Tema, conselhos de milhões. Milhões de centavos de pesos argentinos. Já gostei do título, o título já me atraiu. Já fiquei feliz com o título, Mariana. Então, vamos ver. Opa! Pra abrir já, sim? Já vamos abrir no aplauso? Já pra abrir no aplauso, já. Energia lá em cima. Arroba o Mindset.rico Com a carinha de Flávio Augusto da Silva. O José Wiseup. Vamos ver o que Flavinho vai trazer pra gente. Grande conselho, eu aposto. Conselhos de milhões. E eu vou dizer um magulho pra vocês antes de dar o play no vídeo. Já fui fã de Flávio Augusto, tá? Tenho essa mancha no meu currículo. Já gostei de Flávio Augusto, ouvi o podcast dele. Quando eu percebi, todo episódio era só em torno dos mesmos três assuntos. Eu falei, ah, tom. Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento. Esse instrumento pode... Pode ser o quê o instrumento? Pode ser o quê? Vamos ver quais... Vamos ver a instrumentalização que Flavinho Augusto vai trazer pra nós. Pode ser um emprego momentâneo. Pode ser um marketing multinível. Pode ser uma empresa. O quê? É um veículo pra ele... Marketing multinível? Pode ser uma pirâmide? Cadê o bingo? Vai! Pega a cartela do bingo aí, que hoje é cartela cheia de novo, hein? Chegar no sonho dele. O mundo inteiro pinta como se fosse difícil. E aí entram vários aproveitadores nesse caminho aí. Um deles são os políticos, que vão tentar te convencer que você é um miserável e vai morrer miserável porque você é vítima do sistema. Outros são os abutres. São aqueles falsos amigos que estão torcendo pelo seu fracasso, mas te dá a tapinha nas costas quando tá na tua frente. Quando você sobra um degrau, você começa a enxergar novos degraus. Ai, meu Deus, tá... Eu sempre quis ir pro próximo degrau. E qual é o limite pro nosso crescimento? Qual é o limite? Não tem limite. É Star Way to Heaven. O limite é a gente que coloca. Quando a gente acredita que o mundo que nós vivemos é aquele que você foi apresentado e ponto, e a gente se conforma. Olha, não se limite, hein? Não se limite. É isso que ele tá falando aqui pra nós. Não se limite. Seja igual o cartão de crédito do Gustavo Lima. Sem limites. Sempre tive medo de me acomodar. Não quero me acomodar. Eu quero ir sempre pro próximo degrau. E eu acho que quanto mais alto você sobe, mais amplia a sua visão. Aí cabe a você. Se você vai avançar ou se você vai descer. Caralho. Porque outro... Ó, primeiro vídeo, ó. Primeiro vídeo. No primeiro, no primeiro. Tu tá subindo? Ou tu tá descendo? Ou tu tá descendo? Não existe acordo com a mediocridade. Não existe acordo com a mediocridade. Nossa, não existe acordo com a mediocridade, hein, ô, seus medíocres. Vocês, ou um bando de medíocres que tá aí no chat agora. Não existe acordo, hein? Não fecha com a mediocridade. O caçotou tá espancando o fracasso. Ou ele tá te espancando? Você tá... Espancando... Você... Ou você tá espancando o fracasso, ou o fracasso tá te espancando... Você que está no chat, você está espancando o fracasso neste momento, ou você está deixando o fracasso te espancar? Como um saco de bosta que você é. Espancando... Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ninguém segura alguém que quer mudar de vida, tá? Eu olho esse cara falando e só consigo ver o boça dizendo... Puta, mundo injusto, meu. Pois é. É isso aí. Aí, o primeiro vídeo, ó. Tá energindo embora. O fracasso está me espancando há 27 anos. Sendo espancado pelo fracasso desde 88. Não, e o Maurício, ele é tão fracassado que até a idade ele errou. Depois ele corrigiu há 37 anos que ele está sendo espancado pelo fracasso. Eliseu Soares. Murilo, você está ao vivo na TV da padaria. Eu amo, Eliseu. Todo mundo ansioso pra aula de hoje. Cuidado que você tá falando pra 10 funcionários que estão a um passo de se tornarem incendiários de padaria. Queridos, fala o nome da padaria, Eliseu. Você sempre fala o nome, qual padaria que é, onde fica. Vamos falar pro povo, e aí, frequentar a padaria. Vocês, funcionários da padaria, vocês estão espancando... Estão espancando o fracasso ou vocês estão sendo espancados pelo fracasso? Isso que eu quero saber. Vamos ver de novo. Eu não sei se você já tinha sintonizado na padaria ou Eliseu, mas vamos ver de novo. Ele só precisa de um instrumento. Esse instrumento pode ser um emprego momentâneo, pode ser um marketing multinível, pode ser uma empresa. Pode ser um carrinho de pão, bem assado, bem fresquinho. Vem com aquela giletinha aqui, ó, só fatiando o pão francês. É um veículo pra ele chegar no sonho dele. O mundo inteiro pinta como se fosse difícil. E aí, entram vários aproveitadores nesse caminho aí. Um deles são os políticos, que vão tentar te convencer que você é um miserável e vai morrer miserável porque você é vítima do sistema. Outros são os abutres. São aqueles falsos amigos que estão torcendo pelo seu fracasso, mas te dá a tapinha nas costas quando está na tua frente. Quando você sobra um degrau, você começa a enxergar novos degraus. Eu sempre quis ir pro próximo degrau. E qual é o limite pro nosso crescimento? Não tem limite. Não tem limite pro nosso crescimento. Quando a gente acredita que o mundo que nós vivemos é aquele que nos foi apresentado e pão que a gente se conforma. Eu sempre tive medo de me acomodar. Não quero me acomodar. Eu quero ir sempre pro próximo degrau. E eu acho que quanto mais alto você sobe, mais amplia a sua visão. Aí cabe a você. Se você vai avançar ou se você vai decidir. Parar. Porque ou tu tá subindo ou tu tá descendo. Não existe acordo com a mediocridade. Não existe acordo com o fracasso. Ou tu tá espancando o fracasso ou ele tá te espancando. É isso aí. Ou tu tá espancando o fracasso ou ele está te espancando. Panifica a Doura Aurora. Grande abraço pra galera da Panifica a Doura Aurora. Você que tá me assistindo agora, pegue uma baguete e espanque o fracasso com um pão italiano. Espanque o fracasso. Pega agora um sonho e espanque o fracasso. Pegue o seu sonho na vitrine da padaria e espanque o fracasso com o seu sonho. Começamos bem. Começamos bem com dois bocejos. E vamos ver o que vem aqui de próximo. Ai meu... A frase do Felipe Tito. A frase do Felipe Tito é muito boa. Ai caralho. Não, a frase do Felipe Tito... Cara, eu não tenho como comentar nada melhor do que esse vídeo. Qualquer coisa que eu falar vai ser pior que esse vídeo aqui. Eu tenho uma frase tatuada aqui na costela, velho, que diz o seguinte... Sabe por que seus novos amigos te apoiam mais do que as pessoas que te conhecem há muito tempo? Porque as pessoas que te conhecem há muito tempo demoram um tempão pra entender que vocês vieram do mesmo lugar e ela continuava. Caralho, Felipe Tito, essa frase vai aonde? Do teu sovaco até o teu dedão do pé, né? Tá ligado? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Cara, eu não consegui nem prestar atenção só imaginando o tamanho da frase tatuada aqui. Em Arial 3, a frase. Eu tenho uma frase tatuada aqui na costela, velho, que diz o seguinte... Sabe por que seus novos amigos te apoiam mais do que as pessoas que te conhecem há muito tempo? Porque as pessoas que te conhecem há muito tempo demoram um tempão pra entender que vocês vieram do mesmo lugar e ela continuava lá. Tá ligado? Nossa senhora. Que papinho bosta, hein, Felipe Tito? Empresário de sucesso, mas que papinho bosta. Esse é o ponto. Por que o que você tá falando agora... Ah, quando eu falei que eu ia montar um podcast... Porra, mas já tem um negócio... Nossa, ninguém te apoia. Agora que o bagulho andou, o nego vem querer sentar na janela. E eu falei isso outro dia no meu stories. Apoiar, depois que dá certo, não é apoiar. É pegar carona, tá ligado? Nossa senhora. Deu a pio, hein? Anotou aí? Vocês anotaram a pio? Ó, presta atenção, hein? Frases pra você tatuar. Preste atenção em Felipe Tito. Ó, apoiar, depois que dá certo, não é apoiar. É pegar carona, tá ligado? Nossa, isso aqui é frase... Mano, é pra tatuar nas costas essa aqui. Aproveita que a frase é mais curta. Apoiar, depois que dá certo, é pegar carona, hein? Ai, a frase do Felipe Tito, ela... Nossa, me deu até dor de cabeça. Agora, o maluco tatuou Game of Thrones na costela. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Ai, meu, como Eliana usa a lei da atração. Ô, Mariana, você quer que eu entre em óbito mesmo, né? Mariana falou que é tudo pelo entretenimento, ela se esforça pra isso. Mas não precisa se esforçar tanto. Você pode ser espancada pelo fracasso um pouco também. Você não precisa espancar o fracasso. Você tá espancando o fracasso e o teu marido, pô. Desde a live do gato sequestrador, a minha chefe não permitiu mais você na TV da padaria em horário de trabalho. Ela acha a sua live muito intolerante. Muito intolerante. O intervalo é o nosso momento. Ô, chefe do Eliseu da padaria Aurora, intolerante? Como assim? Jamais. Não permitirei que a senhora diga que a minha live é intolerante. Se te deu dor de cabeça, imagina pra ele que tem tudo isso tatuado. Caralho, pensa uma tatuagem que demorou. E teve que pegar um tatuador bom, né? Porque vai que o cara erra na grafia ali. Física quântica me ajudou muito. Tem até um... Ah, Eliana, você é global, Eliana. Aquele papinho... Vamos ver, vamos ver. Um documentário chama Quem Somos Nós. Quem não assistiu, assistam. Ó a dica aí da Eliana, hein? Pegue os seus dedinhos e procurem aí o Quem Somos Nós. Porque a física quântica tá em tudo, gente. É um troço... Se você vibra positivo pra uma água, essa água é uma. Ai, meu Deus. Eliana não, Eliana. Porra, era... Ô, Eliana não, pô. Você vibra negativo pra essa água, essa água é outra. Olha aí, a vibração da água, hein? Já tem, inclusive... Já postei em algum react, eu não sei se eu joguei aqui no YouTube ou não, mas lá no Instagram tem react da mulher falando de mudar o estado da água, hein? Que a água, ela existe em três estados, né? Que é o... Qual que é? É... Água no estado gasoso, mole e duro. Pra você que não entendeu, depois vai lá no meu Instagram, procura lá que tem isso aí. Se você vibra pra uma plantinha, então vibra positivo. É, boa plantinha! Tá nascendo, porra! É isso, vibra positivo. Sabe? Com as dificuldades, com tudo. Isso é transformador. O poder da nossa mente, ela é poderosíssima. A minha terapeuta fala... Liliana, cuidado, a mente, mente. Ai, meu Deus. Atualmente, atualmente, atualmente. E ela também transforma. E isso é lindo. Então a gente tem que saber que o poder... A gente tem a nossa religião, a gente acredita em Deus, mas o poder também tá dentro de nós. É muito forte o poder que a gente tem, né? Então isso é uma coisa que eu carrego comigo e eu tento postar e tento transmitir pras pessoas que me seguem, minha companhia, esses anos todos. Ai, que lindo esse relato. Maravilhoso. Ficamos tudo feliz. Ai, gente, eu falei que ela tão feliz que ela me emociona. A equipe chorando. Nossa, a equipe chorando. A Eliana fez todo mundo chorar. Nossa senhora, física quântica. Caralho, pegue os seus dedinhos e enfie no seu rabinho. Pra ter água com gás, tem que fibrar igual frequência. Ô, João, não faça ideia, viu? Frequência gasosa. A pessoa falando sobre ciência sem a menor propriedade. Ô, Bruna, você tá achando que você tá onde? Você tá achando que você tá na Science? Revista científica? Tá na internet, porra. Se você tem propriedade para falar sobre algo, não esteja na internet. A internet é um lugar feito para as pessoas que não têm a menor propriedade sobre porra nenhuma falar sobre o que elas acham. Essa é a internet. Se você tem propriedade, vai estudar. Vai pra uma sala de aula. Vai pra algum outro lugar. Sai da internet. Ai, Eliana. Ai, Eliana. Então, vocês já aprenderam aí que você, quando vai tomar água, você tem que vibrar. A água... Tô vibrando pra essa água matar a minha sede. Aí você faz o quê? Toma 3 litros de água. Pablo Marçal engana as pessoas... Oxi, entrou um vídeo do nada aqui. Pessoa que não sabe física do ensino médio e fala em física quântica. Vamos ver o que temos mais aqui. Agora que você já aprendeu como vibrar. Como vibrar na frequência certa pra água. Nossa, mais coisa de lei da atração. Essa aqui é a Mariana Rios? Ai, meu Deus. Tudo que você deseja está dentro de você e você consegue. Olha que eu estou esvaziando tudo que está dentro de mim aqui pra não mandar a Mariana Rios pra... Exatamente aquilo que você emana. Você conquista exatamente aquilo que você emana. Ai, meu Deus. Por que a Mariana Rios está falando de lei da atração num podcast? O suposto podcast. Que já não dá mais pra saber se é, se é um podcast falso. Ela está com esse cenário de fundo. Parece um portão. Ela está gravando na garagem. Olha, que bom que ela está falando sobre tudo isso. Porque é tudo que a gente vê aqui nos vídeos pro Murilo Passar Raiva. É amor, é sabedoria, energia boa, é coisa gostosa. Nossa, olha, descreveu o quadro, vídeos pro Murilo Passar Raiva. A Mariana Rios. Boas vibrações, sentimento bom pelo outro, que é isso que você vai receber. É isso que eu nutro, sentimento bom pelo outro. Tá vendo? Com a dona da padaria Aurora, que fala que a minha live é muito intolerante, olha aqui. Vibrando amor, vibrando sentimentos bons nessa sexta-feira. Não é mesmo? É isso, é vibrando numa energia, numa frequência ótima e maravilhosa. Tudo. Não, eu não vou conseguir ver se... Eu não vou tankar ver esse vídeo de novo, não. Esse aqui é só... É... Uma vez. Uma vez é visitação única. View único. Não tem a menor condição de eu ver esse vídeo mais de uma vez. Vibração de raiva aumentando. Por acabar com a malhação, olha o que aconteceu. Pois é. Vamos ver o que é o próximo. Ah, doutor Baracate. Lá vem ele. É esse, não é? O doutor Baracate? É esse aqui, não é? É, é ele. É, aham. A visitação determina três pilares, cara. Primeiro, o desejo verdadeiro. E eu vejo que as pessoas nem desejar, tem energia pra desejar. E aí, o que é isso? Tá com a testosterona baixa, ô Baracate? Não tem nem energia pra desejar? Deseja errado. Deseja errado? O que é mimado? Não deseja verdadeiramente. O que é mimado? Não deseja verdadeiramente. Grande ensinamento tirado da última prega do brioco de doutor Baracate. Com desejo. O universo entende essa mensagem. Você desejou ter esse óculos, doutor Baracate? Sério? O senhor desejou ter esse óculos mesmo? Ah, isso é o merecimento. Então, assim, eu quero mais dinheiro na minha conta, mas se eu não tiver trabalhando, isso não vai acontecer. Nossa! Porra, mas agora destravou o código, hein? Já diria o candidato a prefeito do chat aqui. Então, eu tenho que desejar e tenho que fazer por merecer. Ah, mas o seu salário é tão pequeno que nunca vai acontecer aquilo. Cara, primeiro deseja. Vai batendo o seu cartão, porque você tá no caminho. Isso, é isso aí. É isso, é trabalho enquanto eles dormem, né, doutor Baracate? Que bosta de conselho, hein? Ah, pá. Pariu, maluco. Aí, tá vendo? Mais um xingamento que eu vou ter que cortar da edição, que senão desmonetiza o vídeo. O vídeo do Bumurigo Passar Raiva é o que me dá mais raiva na hora de editar, inclusive. Porque eu fico xingando aqui, porque eu não me aguento. Eu vejo um imbecil falando uma merda dessa, eu não consigo não xingar. Aí, depois, toco eu ficar lá na edição procurando onde eu xinguei pra tirar o xingamento, né? Agora, a terceira é a mais importante. Então, eu queria comprar, na época, uma Cayenne, eu não tinha dinheiro nenhum pra isso. Aí, você jogou no tigrinho. E aí, eu tinha dinheiro pra comprar um Hyundai. Então, eu comprei um Hyundai. Continuei trabalhando, mas eu dirigia meu carro todos os dias, feliz da vida, como se eu tivesse dirigido uma Cayenne. Em poucos meses... Com a Porsche Cayenne, o senhor quer matar pessoas atropeladas? Porque é pra isso que serve a Porsche. O universo constrói ponte pra você acessar. Então, é essa a energia pra conquistar aquilo que você deseja. É desejar de verdade. Ó o dentinho, ó o dentinho, ó o dentinho. Cadê a cartela do bingo? Merecimento. E vibrar a frequência da conquista mesmo antes dela. Então, cuidado com o que você deseja também, né? Cuidado com o que você deseja o tempo todo e pensa. Isso mesmo. Porque a mente tem poder e as pessoas estão escolhendo tudo de errado e negativo pra hospedar na mente. Exato. A lei da atração determina três... Ah, meu Deus do céu. O que eu posso falar disso? Não tenho o que falar. Tenho o que falar. Pega o bingo aí, pega o bingo, anota, anota, encha a cartela aí. Todo mundo acorda com uma vontade de comprar a Cayenne. Pois é. Eu ando de busão todo dia imaginando que estou andando de busão em Londres. Porque você vai no teto e aí você imagina que você tá lá num busão de dois andares. Eu ando de Mercedes. Chama Terminal Princesa Isabel. O importante é vibrar, né? É vibrar que você fica desejando andar de Mercedes? Aí, ó. Tá vendo? Foi você que escreveu esse comentário. Você fica desejando andar de Mercedes? Aí, a vida te deu. A mercedona pra você andar dentro. Pagando cinco conto. Lei da atração igual imã de soco. O nome da minha chefe é Dona Carmelita. Ela já tá no bico do corvo. A galera da padaria já tá organizando a festa de despedida pra ela. Pô, é bom que vai ter pão fresquinho, né? Abraço, Dona Carmelita. Tem mais? Eu falei, tem mais, a Mariana? Ou se tem. Você gosta, né? Um marido tão legal. Você é, mas a proposta é essa. Tô traduzindo aqui porque tá com um filtro de... Pra não ficar com muito barulho. Ai, ai. A lei da atração. Vibrar pra água. Frase... Frase bíblica. Frase livro. Quem que é esse, véia? O segredo para ter abdominais. É tipo ser um ser humano, né? Esse é o segredo. Basicamente, você já tem. Faço duas vezes por dia. Eu faço de manhã em jejum. E à noite, quando eu tô com a minha mulher assistindo a novela, que eu sou noveleiro. É o momento que a gente fica junto. Sim. Aí eu também tomo... Aí eu tomo a água com limão morna, quente. Pra mais fácil de observar. Pra mais fácil de observar. Não, porque você tira a fome. Ela tira a fome. Tenta pra você ver. Testa. Você vai vomitar, né? Água quente com limão. Chama chá. Bota só um mel, um dreyer. Porra, resolveu. Se vai, tem cara de cachaceiro, hein? Ele falou que é água quente com limão, mas ele tá escondendo coisa aí, que eu acho. Cara, nem quem gosta de tomar um rabo de galo no bar. Você toma, você espreme o limão na água quente. Aí depois você deixa a água ficar um pouquinho mais... Pra não te queimar a língua. Sim, sim, sim. Mano, pega a água do chuveiro, que a água já tá quente. Economiza. O segredo é você não ser espancado pelo fracasso. Esse é o segredo. Quando você termina de tomar a água, o limão com a água quase quente, morna, eu posso te oferecer o prato favorito que você não quer. Não. Claro que você vai ficar enjoado. É porra de água quente com limão, seu velho. Vou testar isso aí. Quer assim? A gente tá com fome aí às 11 da noite. Tá com fome aí às 11 da noite. Não, eu cliquei no vídeo errado. Que porra que é essa, velho? Aí Eliseu, água quente com limão pra dona Carmelita, hein? Cadê a galera da água quente com limão no chat aí? Eu quero saber. Quem toma água quente com limão aí? Cadê vocês? A desgraça coach no Brasil começou com esse cara. Quem é esse cara? Eu não sei quem é esse velho. Ah, esse que é o Laírio Ribeiro? Nossa, eu não sabia não. Eu sei de nome, mas eu não sabia a cara dele não. Ah, é ele. Já vou deixar, já vou dar uma olhada depois, hein? Da onde vem água quente com limão, tem coisa boa, hein? Teriam algum açúcar, tipo, demerara, algum açúcar... Agora a gente tá entrando no assunto mais nutricional aqui, né? Pesquisa mais sobre o Laírio Ribeiro. Garanto muito que vai se arrepender. Eu tô arrependido agora, um vídeo de 40 segundos. Você imagina se eu pesquisar mais. Mas eu vou pesquisar porque se tem chorume, tem Murilo Moraes, né? Teriam algum açúcar, tipo, demerara, algum... Ali, o Carlos Alberto, eu achei que era o Dr. Chapatin. Porra, é o Carlos Alberto, caralho. Agora que eu me liguei que era ele. Um açúcar assim ou açúcar no... Não. Ela tá falando de açúcar. Porque o açúcar, ele pode ser cada... Mais nutrimeno... Olha que abdominal definido do Laírio Ribeiro. Dá uma olhada. Barriga de cadela grávida. E ele que falou de porra de água com limão. O açúcar, ele pode ser cada... Mais nutritivo, menos venenoso. O demerara é o segundo melhor. Como é que é? O açúcar, ele pode ser cada... Mais nutritivo, menos venenoso. O açúcar mais nutritivo e menos venenoso. Olha a Laírio Ribeiro e Pseudociência estão dormindo na mesma cama, pelo jeito, hein? O demerara é o segundo melhor. Mascavo é o primeiro. Tá. Mas o mascavo brasileiro tá contaminado com fungo. Eu não quero. Ai, meu Deus. Tirou da onde esse... Será que tá contaminado? Que tipo de fungo? Será que é cogumelo? Aí eu me interesso, hein? Entendeu? Por um lado, seria o melhor... Mano, a cara do Carlos Alberto. A legenda tá em cima da cara dele, mas olha a cara dele. Ó, ó a carinha dele. Ó a piscadinha de leve que ele deu. Olha, falando... Cala a boca, velho. Entendeu? Quer dizer, por um lado, seria o melhor pra adoçar tudo, mascavo. Mas com o jeito como os alimentos são armazenados no Brasil, dá muito fungo. Por exemplo, o amendoim tá comprometido com a pratoxina. Entendeu? E ele só vai jogando informação, né? O véio. Fonte Bivolt. Caralho. Você precisa ver os valores dos e-books desse Lair Ribeiro. Vamos ver agora. E-book Lair Ribeiro, o véio pseudo-científico. Linkinho da Amazon. E-books do Lair Ribeiro. Tá zerado aqui porque é com Kingdom Unlimited. Mas disponível instantaneamente por R$25,00 o e-book. O sucesso não ocorre por acaso. O poder da comunicação, R$25,00. Enriquecer, ambição de muitos, realização de poucos. Inteligência aplicada. Doutor Lair Ribeiro. Ó, tem até em Spanish Edition. Ih, é da PNL ele, é isso? Programação Neurolinguística. Caralho, R$25,00. Pra você aprender que pra emagrecer você não precisa ir pra academia. Você precisa tomar água quente com limão. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, esse aqui é o mesmo. Deixa eu, pera aí. Onde é baixo? Opa! Agora sim. Ah, bom. Finalmente tá ficando bom esse quadro. Achei que eu só ia passar raiva, mas com ela aqui não tem como passar raiva. Com a musa, a musa inspiradora, não tem como passar raiva. E ela tá... Nossa senhora. Ela tá com uma camiseta... Ai, que loucura. E ela tá com uma coroa de princesa ou eu sou eu que tô maluco? Vamos ver. Vamos dar play no vídeo, vai. O próximo foi anunciado como um apartamento com vista para o mar. Que nem o mar. Outro com vista pro mar. Aí. Melhor ver isso do que não ver nada. Poderia ser muito pior, gente. Não vamos reclamar de barriga cheia. Pelo menos tá viajando, tá fora do Brasil e tá gastando pouco. Porque esses hotéis devem ser muito baratinhos. Ai, que burguês de safado. Camarada Narcisa. Por essa eu não esperava, hein? A camarada Narcisa? O que que tá... Mano, o que que aconteceu nessa live? Quantas pessoas... Quantas pessoas têm assistindo isso? 260 pessoas assistindo a camarada Narcisa. Mano, na nossa cara. Essa é uma herdeira. Olha a herdeira aí, ó. A herdeira que a gente respeita e a gente ama. O próximo foi anunciado como um apartamento com vista para o mar. Quem deu o mar? Outro com vista pro mar. Aí. Melhor ver isso do que não ver nada. Poderia ser muito pior, gente. Não vamos reclamar de barriga cheia. Pelo menos tá viajando, tá fora do Brasil e tá gastando pouco. Nossa, a pupila da Narcisa. Parecendo uma bolinha de gude. Mas tá tudo bem. É só remédio controlado. Esses hotéis devem ser muito baratinhos. Ai, que burguesia safada. Nossa, dê a ordem camarada Narcisa. Camarada herdeira, hein? Quem diria, hein? E agora tem o último aqui. O último eu sempre fico com medo de clicar. Eu sempre fico com medo de clicar no último. Mas tá aqui. Vamos ver. Ah não, esse maluco não. Ah não. O perfil já chama resiliência milionária. Vamos ver o que que vem aí. Se você perguntar pra minha esposa. Por que vocês estão juntos? O que você viu nele? Ela vai falar uma série de coisas. Que são as coisas que eu tento dar pra ela ainda hoje. O mesmo comigo. Por que você está com essa mulher? O que você viu nessa mulher? Eu me lembro do que eu fiz por ela. Do sacrifício que foi. Não, eu quero saber o que você viu. Não o que você fez. E eu preciso me lembrar o seguinte. Hoje eu tenho que fazer o mesmo sacrifício. Ou mais. Nossa, o sacrifício. O sacrifício que foi pra ficar com essa mulher. Parabéns. Dois motivos. Ela é muito melhor do que ela era. E eu... Mano, barba sem bigode. Não confiem em gente que tem barba e não tem bigode. Sou o maior. Ou seja, eu posso fazer mais. E vamos botar a mão na consciência. A gente falha pra caramba. Pela correria, pelo cansaço, pelo relaxo. Caralho, ele não falou nada. Eu tava esperando aqui uma puta de uma conclusão e não veio nada. Perguntar pra minha esposa. Por que vocês estão juntos? O que você viu nele? Ela vai falar uma série de coisas. Que são as coisas que eu tento dar pra ela ainda hoje. O mesmo comigo. Por que você está com essa mulher? O que você viu nessa mulher? Eu me lembro do que eu fiz por ela. Do sacrifício que foi. E eu preciso me lembrar o seguinte. Hoje eu tenho que fazer o mesmo sacrifício. Ou mais, por dois motivos. Ela é muito melhor do que ela era. E eu sou o maior. Ou seja, eu posso fazer mais. E vamos botar a mão na consciência. A gente falha pra caramba. Pela correria, pelo cansaço, pelo relaxo. Se você quer me dar alguma dica aí, implícita? Vou fazer mais sacrifício. Como é que é? Como é que estamos? Você quis deixar alguma dica? Uma dica pública aí? Você quis deixar na live? Entendi. Então, entendi. Entendi. Todo coach tem cara de nóia? Ah, por quê? Por que todo coach tem cara de nóia? Talvez porque ele seja? Tudo. Eu posso te dar um conselho? Claro. É que você está treinando errado, cara. Você deve estar ferrando suas costas. E ainda não está tendo o resultado do teu músculo. Do jeito que você está puxando totalmente errado. E na hora que eu falei assim. O cara está se metendo na minha vida aqui. A primeira coisa que acontece quando você é chamado a atenção é criar uma resistência. Logo depois eu pensei, pô, mas vou aproveitar que o cara me segue. Mas como é que é então? Aí ele me explicou. Ele falou, eu te aconselho a ter um personal trainer. Porque amanhã você vai esquecer e vai puxar errado de novo. Se não for nesse exercício, vai ser em outro. Ali caiu a ficha. Se a gente não tiver alguém constantemente nos repreendendo, disciplinando, a gente acha que está abafando e na verdade está fazendo tudo errado. Ah, tu quer ter uma babá então. É isso. Pelo amor de Deus, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente vai finalizar numa boa. Aqui a gente vai finalizar numa boa. Aqui a gente tem certeza que a gente vai finalizar. Falando em herdeiro arrombado, aqui é para fechar no alto. Não tenho dúvidas. Esse aqui, se tem alguém que não decepciona, é esse queridíssimo aqui, tá? Vamos ver. Eu explodo. Não, mas eu era assim. Não, mas as pessoas têm que entender. Olha quanto trabalho. Eu durmo pouco. Não, mas... Nossa, força guerreiro, força herdeiro, força herdeiro. Minha avó é assim, minha mãe é assim. Todo mundo da minha família é explosivo. Ou uma bela desculpa é, ah, eu tenho pavio curto, né? As muletas. É as muletas. Nossa, meu pavio é curto, é por isso que eu explodo, né? Não, não é que seu pavio é curto. É você que se acostumou a ser assim. Do mesmo jeito que você encurtou o seu pavio, você não pode alongar ele, extintar ele. E eu acho que seu explodo... Ah, vai tomar no maluco. Que vaci. Que eu pare o seu arrapado de... Ah, tomar no seu... Desculpa que eu tenho pavio curto. Beijo pra vocês. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa as notificações. Pra você que está assistindo esse corte depois da live. E vai no show do React. Dia 20 no Clube do Minhoca tem ingresso disponível. Mas vai acabar, hein? Vai esgotar porque está vendendo bem. Espancando o fracasso. Meus ingressos do Clube do Minhoca estão vendendo legal. Então, encosta lá. Dia 20. Murilo, sua esposa fazendo você ver essa loucura audiovisual não configura como agressão doméstica? Eu vou procurar meus direitos. Segundo... Vamos lá.